Bruno comprou 5 livros e 6 cadernos por 142 reais. Se tivesse comprado 5 livros e 10 cadernos, pagaria 160 reais. Cada caderno custou. Então a gente tem aí uma questão básica de sistemas, sistemas de equações. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar nome aos bois. A gente pode chamar de x o preço dos livros e chamar de y o preço de cada caderno. Simples. Agora a gente vai para montar as equações. Se ele comprou 5 livros, então o valor gasto nessa compra de 5 livros vai ser 5x, que é a quantidade, vezes o que a gente chamou aqui do valor do livro. E comprou também 6 cadernos. Então se o caderno custa y reais, então ele vai gastar mais 6y, que seria a quantidade de cadernos vezes o preço de cada um deles. E nessa compra ele gastou 142 reais. Agora a gente vai atrás da nossa outra equação. que ele diz o seguinte, se tivesse comprado 5 livros e 10 cadernos, pagaria 160 reais. 5 livros, ou seja, 5x, mais 10 cadernos, ou seja, 10y. Isso aí daria 160 reais. Então a gente tem aqui, montou o nosso sistema de equações com essas duas equações. Nessa equação aqui a gente não precisa nem fazer muita coisa nesse sistema, né? Porque se a gente reparar, os 5x e os 5x já estão com o mesmo valor. Então se eu fizer uma menos a outra, fizer aqui a de baixo menos a primeira, por exemplo, 5x menos 6y e menos 142, eu posso agora somar essas duas de baixo, e o x vai cancelar, certo? É como se eu tivesse multiplicado aí a primeira equação por menos 1, só para a gente mudar o sinal. Então aqui, por exemplo, o x vai cancelar, porque eles estão iguais com sinais trocados, né? Então quando eu estou somando eles vão cancelar. E 10y menos 6y, a gente tem aqui 4y. E 160 menos 142 vai dar aí 18. Então agora, para achar o valor de y, eu só vim dividindo. 18 sobre 4, que vai dar aí 4,5, certo? 16 e aí 2 dividido por 4 vai dar 5. Então o preço do caderno é aí de 4,50, certo? O que ele pediu? Cada caderno custou, então é justamente aí o valor que a gente acabou de encontrar. Letra E, 4,50. O que ele pediu?